Olá, daqui é o Rui Magalhães, estamos numa quadra natalícia e eu não podia deixar passar o momento sem deixar uma mensagem de boas festas. A ti em especial, que és o meu parceiro de negócios, ou que fazes parte da minha lista, ou que simplesmente acompanhas o meu trabalho na internet, quero desejar um Feliz Natal. Um Feliz Natal e na companhia das pessoas que tu mais gostas, da tua família, dos teus amigos, enfim, das pessoas com quem tu te sentes bem. É um momento que eu também aproveito para agradecer, agradecer o facto de me acompanhares, de me seguires e tu fazeres parte de alguma forma da minha vida e estou muito grato, estou muito grato por tudo aquilo que tenho conseguido, não só para a minha vida pessoal, mas a nível profissional também e é isso que eu também te peço e também te aconselho a tu refletires nestes momentos, junto daquelas pessoas que tu mais gostas e a dar valor a isso, dar valor a tudo que nós conseguimos, tudo que nós queremos na nossa vida, independentemente da tua situação em que tu te encontras, a nível profissional ou a nível pessoal, é importante estar agradecido, ok? Porque lembra-te que, independentemente da situação em que te encontras, há 100 pessoas em situações bem pior que é tudo que as tuas. Então é um momento para nós refletirmos, é um momento para nós vivermos intensamente junto das pessoas que mais gostamos, da nossa família, dos nossos filhos, das esposas, dos maridos, enfim. É um momento para estarmos juntos, ok? E aproveitar e viver ao máximo, eu sei que nestas alturas há muita abundância, há muita harmonia, muita luz e muitos bens materiais também, muitas prendas, muitos brinquedos, enfim. Mas é importante é nós pensarmos nas coisas realmente boas para a nossa vida, ok? E pensarmos nisso e agradecer, estarmos agradecidos e pensar que nós estamos aqui, estamos a fazer esta viagem que se chama vida, ok? E esta viagem tem um fim e, portanto, nós devemos vivê-la intensamente, ao máximo, independentemente da situação em que te encontras. Então esta era a minha mensagem que eu te queria deixar passar nesta época, nesta quadra vestida. Quero-te desejar especialmente a ti e sinceramente que tenhas um Natal cheio de coisas boas, um Natal alegre, um Natal divertido e junto das pessoas que tu mais gostas, ok? Fica junto destas pessoas, vive estes momentos intensamente, esquece tudo o resto, mas aproveita, aproveita o momento, porque, enfim, isto passa muito de pressa e nunca sabemos o que irá acontecer nada, ok? Então para ti, mais uma vez, muito bom o Natal cheio, cheio, cheio de saúde, de alegrias, de coisas boas também, algumas prendinhas pelo meio também, também são importantes, mas acima de tudo, que haja muita paz, muito amor e que o vivas em todo, ok? Esta é a minha mensagem para ti, espero que esteja tudo bem contigo, um forte, forte abraço e Feliz Natal!